Mais de 300 crianças de São Vicente participam de forma gratuita na Escolinha de Verão, promovida pela Associação Espaço Jovem. As atividades são desenvolvidas por mais de 50 voluntários nacionais e internacionais sob orientação do Frei Silvino. Por mais de um mês, as crianças das zonas de Ribeira de Crequim, Horta Seca, Fernando Pó e Pedra Rolada na Ilha de São Vicente, participam de diversas atividades promovidas pela Associação Espaço Jovem na Escolinha de Verão. Atividades apoiadas pelo Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, o Instituto do Desporto e da Juventude, a Associação Ferroviário Bascos dos Países Bascos, no Centro de Protagonismo Juvenil em Ribeira de Crequim e na Cooperativa da Pedra Rolada, sob orientação do Frei Silvino, as crianças desenvolvam várias atividades dirigidas por mais de 50 voluntários. Ali na comunidade de Pedra Rolada, tudo onde não tem aquela preocupação em tentar ocupar as crianças e assistindo em blife, na férias que não fazem nada, então não fazemos a Escolinha de Verão. É a Associação em geral com o Espaço Jovem, não fazemos na Crequim e também na Pedra Rolada. O objetivo é criar várias atividades, desde música, dança, desporto, tem plástico, tem visitas também que não fazemos, tem passeios que não fazemos juntamente, mas nós jovens de comunidade é que dá-nos uma grande contribuição, também está de férias, é mais ou menos jovens que tem uma férias na escola secundária, que dá-nos que lhe ajuda para não poder ocupar os meninos, cerca de 140 meninos que não têm ali na zona de Pedra Rolada para fazer a Escolinha de Verão. E são crianças dos 6 aos 13 anos de idade. E a mesma faixa etária em Ribeira de Crequim é com mais de 160 crianças, fazendo um total de mais de 300 menores ocupados com atividades salutares no período da manhã de segunda a sexta-feira. Essa é a intenção, trazer para eles, fazer todas as atividades, se sentir à vontade, se sentir feliz. Cada criança diz que não está na B.I., muitas crianças dizem que é dia mais feliz de ser vida. Então é tudo que ele quer fazer nós também, motivar nós também para fazer esse projeto também. Uma da Grinha Sinha não tem, Escolinha de Verão, não tem ateliê, não tem vários ateliê, não tem ateliê de plástica, dança, música, esporte, teatro, workshop, esporte, dinâmicas, tudo coisas diferentes que isto passar. E as crianças dizem que estão a gostar da Escolinha de Verão gratuita e da base de voluntariado. Eu gostei de que as coisas, sim, mas de brincar, dançar, fazer educação física, de lá quando gostar. E aquele rodo inicial, você sabe? Sim. O que é que vocês vão fazer naquela roda? Eu vou te chamar de sapo. Não te cantar. Pintar. E mais, o que é que vocês vão fazer que vocês vão gostar? A aula de música. Eu vou gostar de jogar. Vão te chegar o quê? Futebol. Vímos até chegar, tinha o futebol? Sim. E foi bom na marca-gol? Ou foi bom na defesa? Defesa. A Escolinha de Verão, promovida pela Associação Espaço Jovem, termina na próxima semana, que depois arranca com a colónia de férias de preparação para o início do ano letivo. Neste caso, menos crianças. São recebidas 50 por cada centro. E aí E aí E aí E aí